É o seguinte, hoje eu tô aparecendo aqui no começo, rapidão, eu vou deixar a gameplay rolando enquanto eu converso com vocês, beleza? Esse vídeo aqui é um bate-papo com a gameplay de Rainbow Six. Tudo bem que só tem uma kill de vez em quando, duas, uma, eu fiz 5K, meu primeiro 5K no PC. Tá ligado né meu irmão, o bagulho aqui é doido, já comecei no PC fazendo 5K, moleque. E os cara do PC fala que os cara do console é ruim, é ruim. Não, eles falam que os cara do console é burro. Mas meu Deus do céu, é cada nego burro que eu pego no PC também que... É a mesma coisa do PS4 gente, eu acredito que jogar no PS4 é bem mais difícil que jogar no PC, palavra minha tá? Enfim, eu tô aqui no começo pra falar que hoje é meu aniversário tá? Eu vou tentar soltar esse vídeo hoje mesmo, 17 de maio, hoje é meu aniversário. Então parabéns pra mim aí nos comentários, obrigado. E durante a gameplay, eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? E o que que vai acontecer, esse cenário aqui não vai existir mais, essa casa não vai existir mais, eu bati no microfone. Tudo isso eu vou explicar durante a gameplay, pra vocês não ficarem olhando pra minha cara feia aqui, beleza? Então vambora pro gameplay, comigo conversando com vocês de fundo, beleza? Bora! Primeiro eu quero agradecer primeiro o pessoal do Face lá rapidinho, que o pessoal tá no Facebook desejando feliz aniversário. Obrigado mesmo de coração gente, na moral mesmo, vocês são foda para caralho, eu não tenho palavras pra agradecer o carinho que vocês têm por mim, né? Bom gente, o que vai acontecer? Eu tô de mudança, pra quem não sabe eu era noivo. Eu era noivo, eu tava noivo e acabou que a gente não rolou e a gente teve que separar. E é mais por conta dessa vida que eu tô pegando agora, que tá sendo mais complicada pra mim, que eu só fico presente de casa e eu não tô saindo, nem nada. Eu fico só dentro de casa gente, só trabalhando aqui como maluco. Tudo bem que eu não tô fazendo muito vídeo pra mim, mas eu tô focado nos vídeos do Patife. Eu confesso que essa separação do Noivar aqui me atrapalhou um pouquinho com os sentimentos, essas coisas, que ninguém é de ferro, entendeu? Por agora eu dei uma broxada mesmo por causa desse negócio aí do Noivar, dessas paradas. Mas, gente, isso aí, com o tempo a gente se entende, essas coisas. E não precisa se preocupar com isso e nem ficar falando, comentando nada sobre essa parada aí, beleza? Eu tô de mudança, tá? Eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Agora eu vou morar em Bangu. Não é Bangu não, tá? É Bangu. Bem próximo ao shopping de Bangu. E lá eu vou ter uma internet melhor que aqui, entendeu? Eu obtei morar lá mais por causa da internet, que é bem melhor. Eu vou ter um upload, eu acho que de 15 megas upload. Eu não sei se é isso que a mulher falou, 15 ou 20. E vou ter 120 megas de download. É uma coisa que vai me ajudar pra caralho no trabalho. Gente, eu tô trabalhando com o YouTube, né? E tô trabalhando com o Patife. O Patife, eu preciso muito de download e de upload pra eu poder entregar o serviço pra ele o mais rápido possível. Agora eu tenho um PC foda, que me permite editar os vídeos com mais rapidez. Então é isso, eu vou mudar pra Bangu. E vou ter uma internet bem melhor. Provavelmente vamos ter lives direto agora, com uma qualidade bem melhor, cara. Que 15 megas de upload, meu Deus. É 1080, 60 FPS, né filhão? É um aviso rápido pra galera, que eu não vou deixar de jogar no PS4. Pra quem não sabe, eu jogo no PS4 todo o santo dia. Eu caio com inscrito todo dia. Por que eu sei que é inscrito? Porque o cara para na minha frente e começa a fazer te bag a porra toda. Ou o filha da puta me dá TK, que é isso que acontece. É engraçado pra caralho, eu racho de rir aqui. Mas eu jogo todo dia no PS4, tá? Eu jogo mais no PS4 que no PC. Então eu só tenho um vídeo só de PC e a galera veio me julgar, achando que eu já ia abandonar o PS4. Ah, mas não abandono o PS4 nem nada. Mano, eu não sou assim, velho. Eu gosto pra caralho de console, eu curto muito jogar no console. Meus amigos estão tudo no console. O Rodrigo, o Gilson, o Lima e o Uzumaki. Nossa, eu falo assim, são os principais que eu jogo todo dia, entendeu? Eu tenho vocês também pra me poder jogar. Eu sempre jogo com vocês. Quando eu não tô jogando com eles, eu deixo a partida aberta pra chamar a galera. Eu chamo alguma galera, uma galerinha, tá, gente? É porque é muita gente. Eu nunca te chamei. Eu tô falando assim pra você, tá? Eu nunca te chamei porque eu acho que nunca consegui chegar no teu nome, entendeu? Porque eu tenho dois mil amigos na PSN. Duas mil pessoas é gente demais. É meio difícil chamar todo mundo. Mas eu chamo quando eu tô sozinho. Eu não gravo todas as partidas que eu jogo, tá? Vamos ter Dorgas. Eu não parei, tá? Com a série de Dorgas. Eu falei pra vocês as Dorgas. Tem muito clipe engraçado aqui. Pelo amor de Deus, véi. Só por Deus, irmão. Eu usei esse vídeo aqui de fundo porque eu gravei no PC e o meu áudio ficou zoado. Eu não soube configurar as coisas direitinho. Eu já comprei o Action, que é um gravador de PC. Bom pra caralho. Eu curti pra caralho. Só que gravar as coisas junto com ele é ruim. Não é muito legal, não. Aquela série gravando com inscrito não vai acabar, tá? Eu vou voltar com ela. Tem o Desafio Hard 6 também, uma série que eu criei um tempinho atrás. Eu fiz umas duas ou três e parei. Mas eu vou voltar porque agora eu tenho dinheiro pra comprar as coisas de desafio que vocês podem fazer. Mas não agora, tá? Por favor, deixa eu colocar minhas coisas no lugar. Deixa eu terminar de pagar meu computador que eu ainda tô pagando e tal. Não ganhei essa porra. E essa gameplay aí ia ser edição zoeira, mas não deu. Ah, e sobre também a resolução que todo mundo tava falando lá. Algumas pessoas, né? Não foi todo mundo. Outras pessoas entenderam porque eles sabem ler o começo do vídeo que eu coloquei lá escrito bem grande. Que eu regulei o bagulho tudo errado aqui. Mas eu já ajeitei. Igual vocês tão vendo aí, minha taxa de FPS tá bem alta. Tá rodando normal. Quando eu não tô gravando fica 200, 210, essas porra. Um bagulho é bom pra caralho, moleque. Mas quando eu tô gravando fica nessa variação aí de 130 a 180, 190. E eu já consegui arrumar essa parada. Mas eu não jogo todo dia no PC, tá? Só avisando aqui. Mas é isso aí, galera. Eu só tô avisando aqui mesmo que eu tô de mudança. É meu aniversário hoje. E é isso aí. Vamos ter uma vida nova. Um quarto novo. Vou morar com a minha irmã, que eu e ela que alugamos a casa. Nós dois juntos. É um recadinho rápido aqui pra vocês entenderem porque que tá faltando vídeo. E eu tô demorando assim pra postar os vídeos todo dia. Beleza? Tamo junto. Um beijo pra todo mundo que assiste o vídeo até aqui. Se quiser deixar seu like, entendeu? Se você quiser deixar seu like, você deixa. Não, não deixa. Brincadeira. Deixa o like aí pra incentivar. Seu like incentiva pra caralho. Apesar que os últimos vídeos não foi tão bem. Porque, tipo, os outros vídeos tá batendo 3 mil likes. E eu acho que o pessoal tá com preguiça de dar like. Mas eu entendo que o YouTube é bugado. Tem vezes que eu vou tentar assistir, dar like no vídeo dos caras que eu acompanho. Eu dou like e... Outra hora que eu vou ver o vídeo de novo. Que eu quero ver de novo, né? Que eu vejo várias vezes. O like não tá lá mais. Aí o YouTube eu sei que estirou. É bugado mesmo. Tamo junto, gente. Um beijo na bunda. E até qualquer dia aí. Deixa eu me mudar. Assim que eu me mudar, eu já faço uma live cabala pra vocês aqui de PC e de PS4. Vou tentar regular os programas aqui certinho pra eu poder fazer a live nas duas plataformas. Beleza? Só falta o Xbox One, moleque. Tamo junto, galera. Vou nessa. Uh! 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 Uh!